Rapaz Hoje a situação tá tensa Sinto um gosto de violência Esse cara tá com nada Sabe pouco do que diz Muito blá 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 que queima Quem podia ser feliz? Diz respeito é o que prega Então é o que colherá Jogo furgurinha em cima para o freio em beleza Jogo furgurinha em cima para o freio em beleza Esse cara é escroto Muito escroto Esse cara é escroto Muito escroto O que passou? Esse já não sei se bate bem Se é um fascista é concedido Cargo alto e voz viril Vai alugrado desespero Tal loucura já se viu Bolso dele sempre cheio Nosso copo anda vazio Mesquinhas, intolerância Bolso nada que pariu Bolso dele sempre cheio Bolso nada que pariu Bolso dele sempre cheio Bolso nada que pariu Esse cara é escroto Muito escroto Muito escroto Esse cara é escroto Muito escroto Muito escroto Que passou? Se é um fascista é concedido Cargo alto e voz viril Vai lucrado desespero Tal loucura já se viu Bolso dele sempre cheio Nosso copo anda vazio Mesquinhas, intolerância Mesquinhas, intolerância Bolso nada que pariu Mas hoje a situação está tensa Rapaz Sinto um gosto de violência Esse cara Hoje a situação está tensa Esse caras, esse cara, esse cara Esse cara é exploto Muito estorto Esse cara é exploto Muito estorto Esse cara é exploto Esse já não sei se bate bem Multistroto Esse já não sei se bate bem Esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara Esse já não sei se bate bem Bolso dele sempre cheio, bolso nada que pariu Bolso dele sempre cheio, bolso nada que pariu Bolso dele sempre cheio, bolso nada que pariu Bolso nada que pariu E batido